esse vídeo definitivamente não é recomendado para menores então se você tem menos de um metro e cinquenta não assiste esse vídeo além disso esse vídeo pode conter cenas muito pesadas então se você tem uma internet muito lenta não assiste esse vídeo o último recado o mais importante de todos nunca jamais em hipótese alguma pesquise as cartas que iremos citar a seguir eu estou falando sério em galerinha eu sou machado hoje estou trazendo aqui umas cartas interessante com as cartas que vocês nunca devem pesquisar no google tem uma carta que não pode pegar nenhuma de maneira nenhuma não pode dar ruim inclusive esse vídeo pode ser derrubado nos próximos instantes então já baixa e já tudo aí nos seus pendrive nos computadores mas com moderação em cuidar nem para não pegar vírus eu preciso aqui como as cartas super aleatória mas com algumas regras é claro primeiro será sua seu nome de japonês porém em inglês né tem que ser original porque a gente sabe que os japa gosta de uma delas coisas assim é bem diferenciado nos nomes das cartas né eu dou também que a gente vai partir de uma única coleção ou seja né pra mim não poder pegar 10 mil casas aleatórios vamos focar aqui na apenas na coleção recente na phantom nightmare o que calma calma aí querida falei nada mas aqui deixa eu ver a primeira cartinha aqui que eu que eu vou ver aqui que deu basicamente o título é para esse vídeo aqui humm essa carta aqui nessa carta que parece interessante em chover aqui chover que se aparece o nome dela não se inscrever humm essa aqui mesmo porque eu sei que mesmo ok google o que significa esse nome diabo estrondoso que é isso 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 aqui bom já parece né hoje a gente já sabe o que nos aguarda né vamos vamos ver então aqui vamos plugar aqui e vamos lá né vamos lá ver vamos lá ver claro eu não vou colocar o nome de Yu-Gi-Ohio aqui senão vai aparecer coisa de Yu-Gi-Ohio apesar que tá aparecendo muita coisa de Yu-Gi-Ohio aqui né é uma carta assim que o nome bem diferenciado para churrar calma aí o que é isso aqui 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 parece interessante o nome dela a arte dela já é interessante né mas vamos ver o que que ela significa né google google você tá aí google olá mark chan pode me ajudar google claro seu lindo humm hehehehe tá bom tá bom google tá bom me diz uma coisa google é você acha que o meu canal vai crescer muito esse ano tá uma porra mas pode melhorar bom eu já faço é basicamente dois vídeos por dia o que você acha do meu canal você acha ele bom lixo horroroso odeio de espias ah não não vou desistar na você vou desistar na você não vou senão mas me diz aí o que isso aqui significa oferta de terminal oferta de terminal tá bom oferta não não oferta não a gente vai eu tô vendo aqui que a gente vai ver a gente vai ver um terminal de ônibus e um cara dando um dinheiro é basicamente escreveu ó vai ver não vai ver não vai ver não já botei aqui não vou pesquisar e vamos pesquisar não entende a choque enquanto nem estava aqui uma mão cheia de ossos sangrando que não faz sentido uma mão cheia de ossos sangrando como assim mamão cheia sangrando né beleza né nada demais aqui tranquilo né nada assim suspeito mas a gente pode ver umas obras aqui do governo né mas plataforma de petróleo bem olha que isso aqui que eu falei pra vocês eu falei pra vocês é uma maquininha basicamente fazendo uma oferenda um terminal você está passando seu cartão você está fazendo uma oferenda o terminal que a maquininha tudo faz sentido para fazer mais sentido deixa eu ver que deixa eu traduzir isso aqui eu quero traduzir isso aqui eu quero ver que significa um grandão aqui chove chove olha é santi em santi google me diz aí que o que está escrito aí caixa oferecendo terminal pós para terá pagamento com cartão crédito banco de imagem interessante em belo nome de carta com nome a essa carta aqui meus amigos essa aqui você o nome está aparecendo aqui no google porque eu faço os spoilers da coleção eu pego as cartas do google e o nome já fica gravado aqui ué usa aqui então deixa eu ver aqui primeiramente né que o nome dessa rapariga que o nome em português rapariga aí não nessa rapariga é igual um princesa prometeica princesa prometeite em prometeica não sei vamos vamos ver que a gente encontra aqui né vai ter muitas fã artes de loli né do os rapariga dos vijão aí com essa imagem né olha só mais bonita aqui interessante ó gostei dessa daqui tem umas fã artes assim ó na hora na hora topzera boa olha esse fogo aqui legal que que é isso aqui porque isso aqui tá borrado gol bem isso é muito adulto é mais 18 é proibido gol é muito pesado e se eu clicar o que que pode acontecer com f pro pc mas sim o pc explodir vai ser tipo morri mas não vai parecer interessante né o negócio aqui tá tá embaçado né deixa eu clicar aqui pra ver que pode acontecer uma ameaça foi detectada ouviram isso ouviram isso ouviram isso ouviram isso e não abriu tenta de novo tenta aqui quem tá aqui numa aba anônima aba anônima né aba anônima cadê vamos lá vamos ver que pode e de novo ó de novo uma ameaça mas entrou mas agora entrou em agora entrou mas mas sim o negócio tá tudo borrado pô tá tudo borrado aqui ó participe sem pagar nada ah então eu posso pagar sem pagar interessante né interessante deixa eu clicar aqui pra ver que pode acontecer bom é aquele momento que se eu clicar em alguma coisa eu serei hackeado porque tá falando aqui ó entra com o seu e-mail é o primeiro passo para você ser hackeado aqui ó tá vendo aí tem ó tá vendo ó se você clicar aqui automaticamente o pessoal vai desligar e seu canal vai passar a live de bitcoin ah esse aqui é eu basicamente eu todo dia que vou dormir lançando há quantos dias estão sem suporte para brandas é literalmente isso uma outra carta humm essa ah essa aqui da hora hein essa aqui eu quero ver essa aqui interessante hein só vou colocar aqui ó no fox novo a tipo aqui do terceiro dia de ritual e tomar seu esqueça a caixinha para você hein que que no fox no preno vox é um remédio que não vou ter em novo que um remédio é uma vitamina e tomar você vai falar do novo deck de remédio no fox Isso aqui é um remédio, né? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é esse negócio aqui? Novox! Só interessante, eu não vou falar voice, eles... Voice. Vou falar agora Novox! E os Sauravis? Os Sauravis... Sauravis! A gente acha que são Bravis aqui, hein? Bravis, um dragão aqui, um dragão ali... Beleza, um dragão aqui também... É, não tem muita coisa, né? Novox! Ah, Safira! Eu sei que Safira é o nome de um planeta... Quer dizer, é o nome de uma pedra... É uma prancha de cabelo! Novox! Mas vamos então pesquisar por último... O nome da coleção... Eita, apareceu o letra de vidros aqui... O escanhamento terminou! Vamos então aqui, vê aqui... Eita, sai! Ih, rapaz! Eu pensei que tá crachando, tá crachando, tá crachando! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Phantom... Nicky... Mari! Saleiro Fantasma! Vamos ver aqui... Ih, rapaz! Estou com medo... Tiro isso Marco Sombra! É ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim! Ui, ui, socorro! Help, buguei, 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 buguei! Buguei, 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 buguei!